Olá queridos amigos, tudo bem? Eu estou bastante feliz porque talvez este vídeo seja um dos vídeos mais esperados pelo menos para mim. Mas antes de falarmos para vocês qual é o teor do vídeo de hoje, eu gostaria de apresentar o meu querido amigo e irmão e agora companheiro de ministério, Kleber. Nós ainda não tivemos nenhuma oportunidade de nos apresentar de maneira oficial aqui, mas o Kleber já está contribuindo conosco aqui há alguns meses. Entre algumas atividades que ele tem feito é a gestão do nosso programa de agricultura, mas também é o coordenador do nosso programa de lição, entre outras atividades que ele tem contribuído conosco. O Iagê sempre teve uma defasagem e eu entendo que na hora certa o Senhor cobriu essa defasagem. Eu conheci o Kleber já há alguns anos e eu sempre flertei com ele no sentido de ele nos apoiar, não só nas atividades diversas que ele tem apoiado, mas também na agricultura, porque ele é um grande conhecedor da agricultura, das diferentes maneiras de se aplicar à agricultura. E o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos unidos em ministério. Kleber, então faça um resumo da sua vida para nós, a sua idade, família, etc. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar os nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham. Agradecer a oportunidade de fazer parte desse ministério. Eu acredito que para mim tem sido um aprendizado muito grande também estar aqui com o Silverino e com os outros irmãos, companheiros de ministério. Tem sido uma bênção para mim. Bom, meu nome é Kleber Vágula, eu sou paranaense, tenho aí 32 anos, sou casado, pai de dois filhos e um pequenininho vem na barriga aí. Então, vou ser pai de três e a minha vida inteira praticamente foi envolvida com a agricultura. Tirei um período aí que eu fui trabalhar com venda, montei uma empresa para mim, estava indo muito bem, mas o meu sonho sempre foi ser agricultor. Já que eu sou a terceira geração de agricultor da minha família, indo para a terceira ou quarta, porque o meu outro avô, do qual eu nem sei qual foi a atividade dele, devido a já fazer muito tempo, mas estamos aí a terceira geração de agricultores. E eu sempre fui apaixonado pela agricultura, não é simplesmente um trabalho ou um meio de ganhar dinheiro, ganhar vida. Eu sempre fui apaixonado pela agricultura, sempre gostei das práticas de agricultura, tanto convencional como a orgânica. Agora, chegando aí forte no nosso país, assim, trópica também. Então, é um prazer imenso poder estar aqui no IAG, compartilhando os conhecimentos que cada dia Deus vem nos dar do mais. E ter a oportunidade, que eu acredito que, como já conversei com o Silver, é uma oportunidade única de estar aqui atuando como agricultor nessa instituição e poder fornecer agora um conteúdo para os alunos que aqui estão e para várias outras pessoas. Então, para mim, tem sido um prazer participar da agricultura aqui nessa instituição. E eu acredito que a agricultura, ela é mais do que um trabalho, para mim é um hobby. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Bom, o Kleber até usou uma palavra que eu iria usar e foi bom até que ele usou. Ele falou que ele é apaixonado pela agricultura. E uma das coisas, eu não sei se ele vai se lembrar, e uma das coisas, assim, que me fez cobiçá-lo fortemente foi uma vez que nós estávamos conversando sobre a agricultura e ele se empolgou falando o quanto é maravilhoso você arrancar aquele pé de alface enorme e os cabelos do braço dele ficou tudo arrepiado. Ele ficava passando a mão assim. Ou seja, realmente ele é um apaixonado pela agricultura. E aquilo que nós fazemos com paixão, inevitavelmente, vai ser bem feito. Eu nunca vi um repolho tão grande, ou alface tão grande, ou lavoura de tomate tão bem manejada quanto as lavouras que o Kleber consegue manejar. E nós sabemos... Bom, tem tantos textos da senhora White que ela fala que haverá uma grande fome nos últimos dias, haverá dificuldades no comprar e no vender. Quando nós olhamos para a história de José, entendemos naquela história de maneira tipológica ali que a alimentação, o acesso ao alimento nos últimos dias vai ser uma questão muito séria. Porque nos dias de José, o Egito deteu todo o mantimento que existia. E as pessoas venderam tudo o que tinha para ter acesso a esse alimento. E visando colaborar com o povo de Deus agora nos últimos dias. Que certamente necessitarão muito de terem condições de produzir o seu próprio alimento. Porque a palavra de Deus diz que no pequeno tempo de angústia, o pão não será certo. O pão vai ser certo quando a porta da graça se fecha. Antes nós vamos ter que buscar o nosso próprio alimento. E foi pensando nesta lacuna que existe hoje no nosso meio, que nós decidimos começar a fornecer cursos teóricos e práticos de agricultura. Não é um curso que o Kleber vai estar aqui distante de vocês, talvez 100 quilômetros, 500 ou até 3 mil quilômetros. Essas pessoas vão estar onde, Kleber? É o teu privilégio de estar aqui no IAG e participar da nossa rotina durante alguns dias. Então isso daí, acredito eu, Silver, que é um treinamento único. É muito importante. É óbvio que nós não vamos ficar aqui trazendo todas as partes teóricas para você. Aquelas partes que não há necessidade de você compreender. Nós vamos trazer as partes básicas. Onde você vai sair daqui e sem dúvida nenhuma vai conseguir produzir aí os seus legumes, as suas verduras, as suas frutas. E uma das partes que eu acredito que será muito importante nesse curso que nós iremos desenvolver aqui é que além de nós trazermos os conhecimentos básicos, vamos trazer também alguns conhecimentos avançados que hoje em dia nenhuma pessoa praticamente tem trazido para você. Nós vemos vários cursos ser apresentados, mas sempre se retém aquela parte mais importante, aquela parte que é o segredo, que é a cereja do bolo. E nós queremos entregar isso para você. Já lançando o projeto, porque na verdade esse vai ser uma parte, vai se tornar, na verdade está se tornando, a agricultura está se tornando um setor do IAG, mas é um ministério dentro de um ministério. E qual é o nome desse ministério que está surgindo, Kleber? Bom, baseado em Eclesiastes 3, do versículo 1 em diante, nós entendemos que há tempo para todas as coisas e existe o tempo de semear, o tempo de plantar. Então esse ministério vai se chamar tempo de semear. Acredito que esse tempo, ele já está ficando até no passado, né? É mais do que necessário hoje aprendermos a semear, aprendermos a plantar as nossas verduras, as nossas frutas, os nossos legumes, tanto para o nosso consumo, quanto também para a comercialização. Interessante, Silvio, que esse trabalho, esse ministério do qual nós estamos aqui empenhados, não é algo que surgiu por acaso, que surgiu hoje. Já tem 13 anos que eu tenho isso no meu coração, junto com o Mon Anderson, que faz parte da agricultura também, que está me ajudando aqui na agricultura. E era um projeto antigo, e nós vimos conversando sobre isso, eu e ele, durante vários anos. E aí surgiu a oportunidade de fazer de uma forma mais preparada, mais pronta, como o IAG hoje é uma instituição que está mais pronta para desenvolver essa atividade. E hoje nós podemos ver esses sonhos virando realidade, que é dar uma oportunidade de você se profissionalizar, de você aprender a manusear a terra, que a serva do Senhor relata que muitas vezes se dá uma má informação de que a terra não produz. quando a maioria dos casos foi falta de discernimento, de compreensão, e também ali de uma falta de melhores métodos para poder aplicar ali o seu plantio. Então é importante nós termos aí uma metodologia também para produzir. É muito importante saber a forma de conduzir o solo, a forma de conduzir a planta, os traços culturais. E isso não é algo muito difícil como é apresentado aí fora. Hoje em dia, os grandes profissionais, os agrônomos, eles desenham como algo muito difícil para você ficar preso neles. Mas na realidade é algo simples. Antes de nós pegarmos aí o meu bisavô, o meu avô, o seu pai, são pessoas simples que mal estudaram, e são ótimos agricultores que conduziam muito bem uma lavoura. Exatamente. Então o nome do projeto é Tempo de Semear. E nós vamos até depois, mais para frente, gravar uma música, já tem até uma música lema para esse projeto. Foi feita uma música, o Sérgio Maravilha fez para a gente. O mesmo compositor da música do IAG. Bom, então o nosso objetivo é dispor para vocês, aqui em loco, conteúdos práticos e teóricos. Ou seja, vocês em algum momento vão estar na sala de aula, aprendendo talvez alguma coisa mais relacionada à fisiologia da planta, etc., a composição de solo, enfim. E vão ter momentos que vocês vão estar no campo com o Kleber e com a equipe dele, porque tem mais pessoas que contribuem junto aqui na agricultura. Então vocês vão estar na prática, colocando a mão na terra, vendo na prática como que eu planto a batata doce, como que eu planto a empim, como que eu planto alface, porque o meu fica muito mirradinho, como que eu faço para ter um repolho de um quilo, dois quilos, não sei. Enfim, todos esses conteúdos vão ser apresentados para vocês, tá? Kleber, e o mais importante, como no IAG tudo acontece ontem, o nosso primeiro curso já vai ser agora, em setembro, né? Em setembro, o nosso primeiro curso vai ser em setembro, e gostaríamos de convidar você para se inscrever, porque não vai ter muitas vagas, tá? Nós vamos abrir para uma turma, então não deixa para a última hora, o mal do brasileiro é deixar para a última hora. E eu volto a afirmar, é uma ótima oportunidade para vocês capacitarem e produzirem aí tanto o seu alimento, o seu consumo, como também para tirar aí a sua sustentabilidade. que nesse curso, nós vamos dar um brinde nesse curso, que vai ser também táticas de venda, tá? Eu fui vendedor, tive uma empresa, fui gerente de venda em uma empresa, então eu vou estar trazendo para vocês aí algumas práticas de venda, como você vai conseguir vender aí o seu produto. Uma ótima oportunidade para aqueles que estão vindo para o campo e precisam tirar dali o seu sustento. E vale salientar, né, Kleber, que esse curso não vai ser um curso completo, a primeira vez que você vem, fica uma semana e já consegue se tornar um agricultor. Vão ser módulos. Nós vamos trabalhar por módulos, porque em uma semana, não sei quantos dias ainda vão ser dedicados a isso, eu não sei quais datas do mesmo, a gente vai passar isso para vocês, mas vão ser módulos. No primeiro módulo, vocês vão aprender um tipo de manejo, do ponto zero até o ponto tal, e depois nos outros módulos, vocês vão crescendo em conhecimento, porque em três, quatro dias, ninguém se transforma em um agricultor. E vai ser bom, a gente pode falar aqui com conhecimento de causa, o Kleber realmente, ele é um excelente vendedor, ele é quase capaz de nos vender o nosso próprio objeto. Então, com certeza, acredito que vai ser um curso bem completo. Bem completo. Sem dúvida. A nossa intenção é trazer um material para você simples, mas profissional. Nós vamos tirar de lado algumas teorias da agronomia. Por exemplo, quando eu comecei, muitas pessoas chegavam a mim e falavam assim, Kleber, o que é calagem? Se você falar para uma pessoa que está começando que ela precisa fazer a calagem na terra dela, ela vai ficar perdida. E seria muito mais fácil chegar e falar para você, você precisa corrigir o seu solo com calcário. Isso é calagem. Com calcário, com gesso. Então, nós vamos tirar essas partes complexas da agricultura. Vamos trazer para você uma forma mais simples de você compreender como conduzir o seu solo. Como o Silvio falou, vai ter vários módulos, só que no primeiro módulo, você já vai sair daqui sabendo como produzir o seu alimento, tanto para o seu consumo, como para você já comercializar. E depois você vai se profissionalizando um pouco mais. Isso é muito importante, né? Porque existem etapas. E o solo, ele é muito rico em conhecimento, para você estudar. Tem muita coisa boa para nós aprendermos ali. Maravilha. Então, mais uma novidade para vocês aí. Aqueles que gostam da agricultura, aqueles que amam o cultivar da terra, sabendo que nos últimos dias, quem tem um pedaço de terra, vão ser reis e rainhas, como diz a serva do Senhor, porque eles terão os seus alimentos ali. É uma oportunidade de vocês aprenderem na prática, estarem aqui conosco no nosso dia a dia e ainda voltar para casa tendo condições de conduzir de maneira produtiva uma horta, um canteiro. Enfim, aquilo que você tem disponível para poder trabalhar. Bom, a prova é que é possível você produzir. Eu cheguei aqui no IAG e a fama aqui da região, ou seja, dos colonos daqui, é que essa terra não produz. É só café ou gado. Bom, aí já está o primeiro erro. Você produz café ou produz outras coisas. Então, nós pegamos o solo do IAG, que é um solo que estava extremamente ácido, com um teor de alumínio considerável, e fizemos um trabalho. E na primeira safra, nós tiramos pé de alface aqui, muito lindo. Repolho deu mais de 3 kg. brócolis. Eu não sei se o Rafa vai colocar nesse vídeo algumas fotos aí desses produtos que nós já produzimos aqui. E isso prova que é possível você produzir no seu solo. Não importa se a sua terra é mais arenosa, se ela é uma terra mais argilosa, com os pratos culturais adequados, você vai conseguir produzir. Isso é importante. E interessante que esse curso, Silvio, não é só para você que já está no campo, mas é para aquele também que está se planejando a mudar para o campo. Aquele que já tem em mente, sei lá, daqui a um ano, um ano e meio, ou daqui a seis meses, ir para o campo, esse curso é para você também. E para você que já tem um pouco de conhecimento, vai ser uma ótima oportunidade para você adquirir mais conhecimento ainda. Porque, como eu falei, é um curso que vai trazer o início da agricultura, mas nós vamos abordar práticas profissionais e também práticas que vai mostrar para você que tem condição de você produzir um pé de alface considerável, mesmo em uma terra fraca. E muitos aí, às vezes, não conseguem e aí aplica para a terra. A terra é muito fraca, a terra arenosa, mas o que falta é trato. Bom, nós vamos abrir inicialmente para um mínimo de 15 pessoas e um máximo de 20. Justamente por ser um curso, muitas pessoas, pode ser que afete o aprendizado. porque na hora de estar na prática lá, o Kleber e a equipe dele ali, que vai estar treinada para dar esse suporte, vai ter que dar atenção de maneira pessoal. Então, muita gente pode prejudicar o aprendizado. Então, nós vamos trabalhar com um mínimo de 15 e um máximo de 20 pessoas. Se você gostaria de obter mais informações sobre o curso, o Rafa vai deixar aqui o telefone do Kleber. Esse é o telefone dele. Vocês vão obter diretamente dele mais informações sobre o curso. Se você quiser já fazer a sua inscrição para o curso, e a gente nem lançou ainda, e já tem quantas pessoas que falaram que vão vir? Cinco ou seis pessoas. Cinco ou seis pessoas, ainda nem lançou. Nós vamos deixar aqui o telefone do Daverson e da Célia. As inscrições serão feitas com ele. Dúvidas, como vai funcionar, etc. O telefone do Kleber. Bom, e mais uma vez, fica o convite para você. Não perca essa oportunidade, porque é tempo de semear. Nós entendemos que na crise não é tempo de você se aperfeiçoar. Hoje é o momento de você se aperfeiçoar. Sem contar que aqui vai ter os cultos matinais. Aqui nós vamos continuar a rotina do IAG. Você vai poder compartilhar aqui do... Fazer as refeições, dormir, enfim. Vai ser completo, né? Você vai vir aqui, nós vamos definir a quantidade, né? Então você vai estar no nosso dia a dia. Dormir aqui nos nossos alojamentos, comer aqui conosco, no nosso refeitório, comer os nossos produtos, que inclusive agora até o nosso arroz é daqui. Daqui também. Arroz, feijão, cenoura. Enfim, tem dias que toda a nossa alimentação de almoço é retirada aqui do sítio. E provavelmente, na data desse curso, vai ter muito mais coisas produzindo ainda. A nossa intenção é ter uma gama de produtos bem grande para vocês conseguirem ver ali na nossa agricultura, que nós estamos produzindo o nosso alimento de uma terra que era taxada para as pessoas aí, uma terra improdutiva. Agradecemos pelo carinho. Se vocês puderem nos ajudar a compartilhar esse vídeo, maravilhoso será. E façam as suas inscrições. Aqui vai estar o telefone da CEL e do Daverson. Os mesmos que fazem as inscrições dos congressos, né? A gente centraliza neles, a fim de ficar um pouco mais simplificado o trabalho. Deus abençoe e até o nosso encontro aqui em setembro. Deus abençoe a todos e aguardamos vocês. Forte abraço. IAG. Juntos avançaremos. E aí E aí E aí E aí E aí